Atenção, caipiras do Meier! Preparem o salsichão, porque o fogo tá na brasa! Eu tô foguenta hoje, dona Jo! Peraí, gente! Maria Joana tá de Maria Bonita, tá gata, gostei! Peraí, você não vinha de Lampião pra fazer par comigo? Nem vem, no máximo uma lamparina, porque eu sou garota. Mas eu não podia deixar de me fantasiar da verdadeira protagonista desse São João. E quem é a verdadeira protagonista do São João? A gente, na festa junina, a gente pula em cima de quem? A gente fica dançando ao redor de quem? A gente enfia o espeto em quem? Em quem, em quem? Na fogueira, meu amor! Você é muito fogosa mesmo, delícia! Sou, sou fogosa, mas me respeita que hoje eu tô de chama curta, tá? Eu já fui quenga? Fui. Fui rapariga? Fui. Mas hoje eu tenho um nome a zelar, sou uma mulher casada, entendeu? Eu vou me comportar por causa do Alejandro. O importante é que a gente vai curtir muito esse São João. Meu amor, nada, mas absolutamente nada, vai atrapalhar a nossa festa! Uh! Bom dia, vizinhos! Olha que interessante! Vocês reciclaram as fantasias de carnaval por São João, foi isso? Isso aqui, meu amor, é o último grito da moda junina, tá? É Labareda Flamejante no Luar da Caatinga. É o nome da fantasia, sabe? Ué, tá tão simplesinha. Eu sei que a festa é aqui do lado mesmo, mas você podia ter dado uma caprichada no visual, né? Já vi que vocês não leram as notícias do Jornal do Meir essa manhã. Tanto trabalho pra nada, meu bem. O São João do Meir foi cancelado. Espera aí, me conta isso. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você não tá sabendo, meu amor? A prefeitura cancelou, alegou falta de verba, só resta aceitaram, viu, querida? Que horror! Gente, que horror! Urinaram na minha fogueira! Pois eu achei ótimo, isso mesmo, né? Aquele bão de gente suada, se pegando, se esfregando. Ai, eu odeio isso, odeio! Ai, bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu meia! Além da rainha do morro do Cerão, eu sou a rainha do milho, meu amor! Ah, rainha do milho! Então você se autodeclarou a rainha do milho, né? Pois volta pra espiga, viu, querida? Que esse ano não tem concurso, tá? Tá com inveja, né? Ferdinando, tu me empresta o teu sino? Como? Só um minutinho. O que é isso? Eu tô espantando a tua inveja. Pra tu não me perturbar. É o quê que vocês tão com essa cara desanimada, tudo tristinha? Gente, hoje é a melhor festa do ano, a festa mais maravilhosa. Só aperte pro meu aniversário, Natal, Revelão, festa das crianças, Nossa Senhora Aparecida, festa de São Jorge. Dona Jo, conta pra essa miss pamonha aí o que aconteceu, porque eu tô até sem forças. A notícia não é boa, tá? A Agnes e Holanda veio aqui dizer que a prefeitura cancelou o São João do Meia. Cancelou? Não tem nada, não. Oi? Não, peraí. Peraí, peraí, que não é isso. Não entendi. Você não vai gritar, não vai espelhar, não vai estourar os nossos tímpanos, querida. Eu lá preciso de prefeito pra falar pra mim que eu vou fazer festa junina ou não. Ele pode cancelar lá fora do meio, mas aqui na Piação vai ter. Arrasou. Arrasou, minha miss pipoca. Por isso que eu gosto dela, Dona Jo. Porque ela é festeira, ela é produtora de eventos, ela é linda por dentro. Mas, ó, já que vocês têm um gosto duvidoso, eu vou ficar com a parte da decoração, tá? Então deixa eu ir que eu já tô cheio de coisa pra aprontar. Beijos de fogo pra vocês. Agora devolvam e fiquem na escuridão. Cuidado que essa labaré é deseada. Pegar fogo nesse rabo. Comadinha, será que você pode cuidar das comidas? Claro, minha comadinha. Peraí que eu vou amortar aqui o teu pedido. Esse ano eu quero comer tudo diferente. Amor, teu pedido é uma ordem. Eu quero comer tudo que ninguém nunca viu na festa junina. Eu quero comer bolo de milho, pamonha, milho cozido, milho assado e milho acebolado. Vai ter tudo isso, meu amor. E eu ainda vou fazer pipoca, quentão e maçã do amor. Para! Fala assim, você é a noiva. A noiva sou eu. Ah, você é a noiva cadáver, né? Mentindo assim, na cara dura. Só podia ser mãe de Jéssica mesmo, né? Não, minha chincalha, Ferdinando. Ah... Vou usar para ser a noiva. Noiva? Como assim, gente? Tem alguma coisa errada aqui, tá? Nós três, então, tiramos o quê? A noiva? Gente, posso saber? Posso saber que guitarinha é essa, por favor? Gente, olha só. Uma noiva linda como eu, a cara da Lady Diane. Eu preciso de paz em casa para descansar aqui. Olha aqui, você não encosta no Kevinho, tá? Que ele é meu. E isso também vale para vocês duas. Vocês estão despertando o pior que têm em mim, viado. Vocês me aguardem, hein, caraca? Eu vou provar para vocês e depois vou lá dentro provar para essa tacada. Que eu tô certa aqui, meu papel tá aqui, ó. Chego a estar nervosa, ó. É? Aqui, ó. O meu tá aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Noiva. Então, noiva. Truco eu. Noiva eu também. Eu quero saber quem foi a arironha que fez esses papéis. Que eu descobri quem foi a vaca que fez isso. Eu vou dar sete tapas na cara com ripa. Vai dar sete tapas na cara com ripa em você mesma? Foi você que fez, né, menina? É verdade. Mas sabe por quê? Porque vocês queriam falar na minha cabeça. Aí era para eu escrever mãe da noiva, irmã da noiva, prima da noiva, suprima da noiva. Eu escrevi tudo noiva, 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 noiva. E agora? Como é que a gente vai resolver isso? Ô, ô, ô. Nossa senhora, que isso, que produção. Gostou? Nossa, você é bonita demais. Que isso, gente? Vai ter mais de um casamento aqui na Roça e eu não tô sabendo, né? Não, é. Vai ter um casamento só. Só que a Terezinha se atrapalhou na hora do sorteio e agora você tem quatro noivas. Peraí, gente. Quatro noivas não é um pouquinho demais aqui porque é vinho, não? Eu também acho, bebê. Eu acho que então deveria ficar só nós dois, na verdade. Larga de ser ridícula. Você acha que ele vai querer você tendo o Terezão com o mexilhão delícia? Eu, hein? A raia batendo palma pra ele de dois em dois minutos? Ah, para! Eu vou ser a noiva dele, tá? Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. O que que é isso? O que que é isso? Você expiu ou eu te lotei? O que que é isso? Não! São os garotos lá na laje testando os fogos de artifício pro meu casamento com o Kevin. Ah, os fogos. Bom, gente. Eu até me casaria com vocês três, mas em um outro dia, num outro momento, sabe o que é? Hoje tudo que eu preciso é conseguir sobreviver a esses fogos de artifício. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Sabe o que que vocês fizeram? Ele ficou apavorado com tanta noiva, né? Ah. Você, não. Vou ser, linda. Olha só. Eu sou uma pessoa humana. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou casar com o Kevin e vocês vão ser a madrinha. Meu amor, eu vou tentar acalmar os ânimos do pessoal lá dentro, tá? Pai, você... Ah, fica à vontade. Não, não, não. Mas como fica à vontade, gente? Mas que povo mais sem educação? Lá com a gente sozinha, assim, na sala, não oferece nem uma água pra visita, nada, nem um cafezinho. Se nem se tem gás, meu Deus. Precita também. Ah, se bem que eu tô acostumada a ficar, né, nessa casa tão à vontade, nessa casa sozinha, nem uma bebidinha pra gente disfarçar, ver todo mundo mais bonito, né? Uma bebidinha junina. Não acredito o que que temos aqui. Meu Deus, o que é isso? Pau na coxa. Ui! Faz tanto tempo que eu não sei o que é um pau na coxa que eu nem lembro mais, gente. Olha isso, né, gente? Isso aqui é o quê? Calcinha de nylon. Uh, catadíssima. A gente entrega até o que não fez, não é? Olha só, gente. Ai, não acredito, gente. Periquita acesa! Ai, meu búltero! É meu búltero! Com certeza, periquita, ninguém me segura hoje. Hoje eu vou rodar essa peça. Cerdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Jabuquerque, Pampec, Dela Tuxa e Tuani de Bouda. Mais conhecida como Nazaré Tedesco, vou pegar uma tesoura. É o quê, gente? Vai fazendo o quê com o meu véu? Já pula ali! Me assustei com você, ó. Se você não desistir dessa porra desse casamento, eu vou destruir aqui a sua maior memória do casamento com o Tisil, ó. Ih, saca a minha tesourinha que eu me depilo. Ai, eu tenho horror. Gente, me arruma o álcool, pelo amor de Deus, sério. Me arruma o álcool, minha glote vai fechar, eu tenho alergia. Oi, gente. Oi! Pronto, olha, se o problema era véu, aqui tem véu pra todo mundo. Cumadi, não adianta ter esses véu tudo, você só pode ter uma noiva. Mas isso que é a parte boa, minha cumadi. Quatro noivas pra um noivo. Uh! Viva o poliamor! Olha o brinco que eu comprei, dona Azor. Olha a chuva! Cumadi! Olha o fogo, mentira! Olha a chuva, mentira! Olha o zelador! É verdade! Ah, meu amor! Só concierge! Olha, eu adorei a periquita acesa. Eu não sei de onde tinha dentro. Eu tomei tudo, não sei se nem dinheiro de outra temporada. Mandei pra dentro. Querida, eu tenho que agradecer a dona Jojo que pediu. Pediu, não. Ela implorou. Implorou pra eu ficar tomando conta da cozinha dela. Tomei conta de tudo. Liscar um póstulo e jogar ali pega fogo, né? Porque o álcool tá aqui, ó. Ferdinando, vocês estão muito desanimados, gente. Nem parece que é uma festa junina. O Disque Jockey! Olha uma musiquinha animada pra gente levantar a sereia aqui, meu filho. Vamos lá! Quero fazer um chachado. Quero chachar tudo isso daqui. Aí, Ferdinando, vamos ficar de pular a fogueira? Vamos, olha. Eu vou pular você todinho. Ah, você tá louco, né? Puta, que eu sou homossexual, porra! Tira essa leninha hot numa daqui, gente. Só não esqueça viver. Eu não sei o que eu falo, c***. Tá mamadinho! Um beijo! Olha, um beijo grátis! Um beijo estolinho, um beijo desidope... Um beijo pra deixar mancharrocha no pescoço! Quem vai querer? Nossa! Eu quero o duas dúzia, menino. Que lingual! Não, parou, parou, parou. Não, sério, gente. Agora tem que cortar a câmera mesmo. Desculpa a plateia. Porque a gente tem que poupar o espectador de assistir essa cena bizarra que seria um acasalamento de Paulinho Serra, Renan e Pico. Vamos parar com isso daqui. Dona Jô! É culpa sua isso daqui. Você que criou esse monstro, hein? Agora você cuida! Passa, passa, todo mundo. Passa! Posso falar uma coisa? Posso falar? Você já acasalou coisa pior e pagou, que eu sei. Tá? Olha, eu vou. Toma café. Se o Zélio for comigo. Opa! Eu vou! Olha que eu vou! Ei, Zélio! Já tô indo! Ei, Zélio! Porrada escala eu! Como é que eu aguento isso? Cadê minha horta, meu Deus? Duas noivas já se foram. Agora só resta acabar com uma. Vamos lá, vovózona. Um, dois, três e já! Cheguei! Cheguei! Dessa treta de noiva. É o seguinte, agora quem tá falando aqui é o xerife. Palhaçada é essa! Não tô entendendo porque você tá com chapéu e que evita cabatina. É que no final nós acabamos fazendo um troca-troca. É. Troca-troca? Adoro! Por que que não me chamaram? Foi nada disso, não. Eu só tô vestido de padre. Sim, entendei. Mas é por um bom motivo. Tudo faz parte do nosso grande plano do amor, pô. Grande plano vai ser dez tapas na cara de cada um. Calma aí, calma aí. Que entre o grande Bebeto! Gente, olha, eu tô morto de vergonha, mas eu queria fazer uma pergunta. Aceita casar comigo? O pedido é pra mim ou é pra Ferdinanda? Você tá louca, que é pra você, né, meu amor? Você acha que eu vou casar com Paulinho e Gogó? Olha pra minha cara. Eu, hein? Tem mais do que fazer. Aqui, ó. Voltei a ser casada. Pronto. Ah, que bom, viu, Ferdinanda? Eu não esperava nada menos do que isso de você. Quer saber, gente? Eu acho que agora eu tô, assim, numa fase beata. Sabe? Eu quero fazer uma linha, assim, Ana Paula Aró... Eu quero fazer, assim, uma... Gente, quer saber? Eu tô numa fase beata agora, hein? Eu vou fazer a linha Ana Paula Arózio em Hilda Furacão, sabia? Eu quero ser a mulher do padre. Ô, 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 TT, por favor, me perdoa, TT. Deixa eu ser seu noivo. Olha, como prova do meu amor, que é imenso por você, tenho duas entradas pro rodízio de canjica hoje, lá no Meier. Você aceita? Vai! Por que você não falou antes, merda? Vambora! Ó, então agora eu vou casar vocês. Não, não vai ter casamento. Pode não ter casamento, mas vai ter que ter quadrilha, mano. Aí, quando eu disser, vocês respondem. Olha a cobra! Adoro cobra. O que foi, Jéssica? Cara, eu tô com muito azar, mãe. De boa, eu queria te perguntar uma coisa. Por que colocastes... Colocastes... Sim, no texto estava escrito essa palavra. Colocastes. Colocastes uma filha nesse mundo, mãe, que não existe amor verdadeiro. Ai, para, Jéssica. Pô, já começa o dia com esse drama todo, pelo amor de Deus. Você já parou para pensar que o problema pode estar em você e não no mundo? Não, o problema está no mundo, sim. Cara, você não tem noção, cara. Assim, essa semana eu só consegui dar match em um rapaz que o nome dele estava escrito Brad Pitt. Eu falei, gente, será que é Brad Pitt? Pensei. Aí vi a fotinho do Brad Pitt. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, é o Brad Pitt. Eu acreditei. Quando eu vi, era Michael. Que ódio, cara. Que ódio. Ei, filha, são fases. Não liga, não. Olha só a sua mãe, por exemplo. Eu ando bombando muitos matches. Mãe, não dá match, tá? Mãe, olha só. Eu queria mudar de assunto. Eu queria falar uma coisa para você. Era um segredo, mas eu vou te contar. Eu sou MDP. Mas como é que você nunca se abriu comigo, Jéssica? Eu sou sua mãe, minha filha. Eu estou com você para o que der e vier. Eu quero a tua felicidade. Se abre, sai do armário, Jéssica. Não tem nada a ver com essa parada de sair do armário, não, mãe. Vou te explicar. MDP é um grupo de apoio social às mulheres de dedo podre, entendeu? Mulheres assim, né? Vocês não entendem que só pegaram traste. Ah, minha filha, não. Não fala isso. Você não pegou só traste. Não, eu não peguei só traste. Não, Jéssica. Tá, então me diz aí. Quem que foi que eu não peguei, que não era traste? Deixa eu pensar um pouco. Nem lembra. Não tem nem como. Mãe, Lacraia. Lembra de Lacraia? Lacraia me chifrou um namoro inteiro. E você também. Mãe, está no meu momento de falar mal dos meus exes, tá? Michael, por exemplo. Cara, ele chamou a outra mulher de chubiruba durante o namoro. E depois do namoro, ele arrumou mais umas 57 chubirubas, né? E teve aquele outro menino da temporada passada, Tomás. Não pude nem chegar perto do garoto, tá? Que não podia se aproximar dos atores na gravação. Tá cuspindo no prato que comeu, né, Jéssica? Tá, não, você tá. Porque você escolheu cada um deles. Eu não escolhi ninguém. Escolheu. Quem escolheu foi Multishow, tá? Eu teria escolhido o Rodrigo Hilbert, com certeza. Olha só, eu vou começar com o meu lema lá da MDP, né? Que é só por hoje. Como assim, só por hoje? Só por hoje. Não vou pegar nenhum boy lixo. Just for today, tá? Um dia de cada vez. Ai, você é engraçada, minha filha. Tem que rir de você, porque eu aposto que se entrar por essa porta com um homem gato, bonito, gostoso, você vai pegar sem nem saber quem ele é. Não fala isso, mãe. Você tá despertando um gatilho em mim, cara. Não. Só por hoje. Só por hoje. Um dia de cada vez. Tá bom. Você fica aí com o seu só por hoje, que eu vou lá dentro falar com o meu Lucas Mangueira. Imagina, Jéssica. Lucas Mangueira. Ai, meu pai. Me acorde. Socorro! Só por hoje. Só por hoje, gente. Olha, não é sacanagem não, cara. Até minha mãe tá com a vida amorosa melhor do que a minha. Mas eu te peço, universo, eu te peço. Não ponha nenhum boy lixo na minha frente. Ô, Jéssica, se eu te fizer uma pergunta, você me responde com sinceridade? Ué, eu tava lá, não tava? Claro! Eu sempre fui sincera com você. Pergunta. Você me daria... Daria, com certeza. Quer dizer, não, eu não posso dar. Não, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Desculpa, fala. Ai, 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 desculpa. Eu só ia perguntar se você me daria um toco numa festa, Jéssica. Desculpa. Eu não achei que você fosse perguntar isso. Eu pensei que você fosse falar de outra coisa. E, enfim, eu te daria um toco. Até porque a nova Jéssica, ela tá louca pra te dar um toco. Acho que eu entendi. Sabe o que que é, Jéssica? Que eu trabalho de vigia noturna numa night, né? Uhum. E aí, eu tava esperando a festa acabar, que eu vi que tinha uma gatinha lá sozinha. E aí, eu fui falar com ela. Fui ali na moralzinha, cheguei no azeite, conversando. A hora que eu fui falar com ela, ela me deu um toco, disse que eu era um boy lixo. Você acha que eu sou um boy lixo, Jéssica? Com certeza você é um boy lixo. Até porque todo cara que eu acho gato, que eu quero pegar, que eu acho gostoso, ele é boy lixo. Você tá dizendo que você me acha gato, gostoso e que você quer me pegar? Antes, sim. Agora, não. No futuro, talvez, com certeza. Ó, Jéssica, eu não sou um boy lixo, né? Gente, você é boy lixo, sim. É boy lixo. Inclusive, a Jéssica, a nova Jéssica, jamais te pegaria. Então, eu devo ser um boy lixo, então. Porque a outra gatinha falou a mesma coisa, ela ainda disse sabe o quê? O quê? Que eu tava com o físico caidinho pra quem era vigia noturno e queria ser um técnico de um grande time de futebol. Logo eu... Gente, você vai pegar tudo que você tem, que os seus exes te deram, tá? E você vai o quê? Jogar no lixo, incinerar, carbonizar. Porque o lixo é o que eles são, na verdade. Então, aqui ó, cartas de lacraia, eu vou rasgar, tá? E vou jogar aqui. Cartas de Michael eu não tenho, na verdade, porque ele não sabia escrever. Que fofo! Ele colava umas folhinhas assim, gente, muito fofo. Bom, essa calcinha aqui foi Michael que me deu, já tirou muitas vezes. Vai pro lixo. Essa foto aqui de lacraia... Ai, gente, me deu um pouco de... Ai, me deu um negócio aqui, ó. Ai... Não, mas eu não posso, gente! Eu não posso! Chega de gatilho! Eu... Por favor, universo, só por hoje, só por hoje, um dia de... Ê! Gente, ó... Além de boy lixo, ele é convencido. Tão seguro, olha só. Primeiro! Contact eyes! Ai, não sabe nem falar, é eye contact. Segundo! Uma declaração de amorzão. Fala. De amorzinho, não, porque aqui é tudo no aumento ativo. Terceiro, acantado. Jescão, pra mim você é como uma faixa de pedestre. Eu respeito, pô. Respeitão. Mas eu sinto que eu tenho que avançar. Gente, trabalho de corpo maravilhoso, né? Mas olha, noção tá sem nenhuma. Então se prepara que falta a última parte. João! Nossa, tô doida pra ver, ó. Vai! Chega, chega! Chega, gente! Pelo amor de Deus, Multishow! Você não tá gostando? Me põe no programa, não. Eu não tô gostando, não. Eu tô amando. Eu tô amando. Por favor, eu pedi uma coisa pra você, Multishow. Me tira desse programa. Me põe no programa que só tem mulher. GNT. Isso. Me põe no Saia Júcia. Demite Mônica Martelli. Por favor. Ai, gente. Eu não consigo. Que porra é essa, Jéssica? Graças a Deus, salva pelos roteiristas. Vem cá, eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Eu só tô tentando mostrar pra Jéssica, porque eu não sou mais uma figurinha repetida que não completa a ordem. Não, cara, rapá, qual foi, rapá? Que isso, irmão? Tá maluco? Tu perdeu a noção do perigo, rapá? Eu tenho perna de saracura, eu tenho perna de saracura. O meu corpo é igual a uma centopeia e o meu corpo é igual a uma centopeia. Eu posso ser figurinha repetida, mas sabe que essa figurinha repetida aqui já lambeu muita cola, tá bom, irmão? Eita! Ai, gente, que coisa sem maturidade. Para de brigar por minha causa. Ó, o que que tu vai fazer? Vou filmar aqui, pode voltar a brigar. Ah, tá bom. Não, 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 engano seu. Eu não vou brigar com Kevin por causa de você, não. Não? Não, vou fazer uma coisa que eu tô pra fazer há muito tempo, que já era pra ter feito há muito tempo nesse. Vai que cora. Fala. Jéssica. Hum? Quer casar comigo? Bate palma, não, gente. Pedindo casamento, não tem nem anel. Olha lá. Nem anel, amigo. Chiclete. A cilada, tá isso, eu vou ver quem não tem. Eu não tive aliança que não deu tempo de eu comprar e eu também tô despreparado financeiramente. Não é assim, não. Isso aí tá cheirando a cilada, isso sim, ó. Você já teve um caso com ele e o homem não muda, tô dizendo. Ah, que cilada, o que, rapaz? Você que tava aí metendo esse setinho aí de... Dando mole pra ela pra fingir que é um cara bacana. Tô dizendo pra vocês, minhas intenções são as melhores possíveis, tô aqui só pra ajudar, pra somar. Aprendi uma técnica nova, só tava querendo te dar o papo. Fala aí. Vou te mostrar então como é que a gente faz. Vamos lá, quero ver o desempenho. Para do lado. Estufa o peito. Estufa o peito. Tudo no aumento ativo. Jessicão, quer fazer um casalzão aqui com o seu boyzão? Gente, é muita formação, hein? Calvão, vou escurrar um bagulho na tua mão. Peraí, gente, que porra é essa aqui, Jéssica? A mãe não atrapalha, não, que os meninos estão aqui pedindo casamento. Mas, hein, você é afim da Jéssica? Não, não, dona Ju, nada disso. Tô só explicando umas coisas aqui pra eles, nada demais. Gente, olha só, vamos ficar quietinho, tá, todo mundo? Porque eu vou me casar com uma pessoa maravilhosa. Comigo? Não. Eu vou me casar com uma pessoa que é incrível, que nunca vai me trair, vai me amar pra sempre. Sou eu? Nunca vai me trair. Eu não disse vai me trair. Vai me amar pra sempre. Tá, fala logo, Jéssica. Eu? Eu já fiz de tudo, mas a Terezinha não sai daquele quarto por nada. Eu vou lá ver o que ela tem. O que foi, minha comade? Eu vou ter que dar razão à Jéssica. Ahn? Eu vou casar comigo mesma. Calma, tá, porque eu acho que você tá se precipitando. Ih, Regineu me ligando? Não atende. Ué, por que ele ligou pra você? Ah, eu desliguei meu telefone que eu não quero falar com ele. Não atende. Calma. Como assim? Dina, tem certeza que você não vai contendo. Não. Atende. No, not you. Não, not you. Atende. Não. Atende logo essa merda. Isso, vai, atende. Oi. Não. Não. Jura? Jura. Mas eles também? Pelo amor de Deus. Comade, eu não vou aguentar esse viúva de novo. Não, 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 não. Não vai acontecer nada. Calma. Eu tô passando mal. Calma, calma. Desenvolta logo. Tá, tá bom. Pode deixar que eu aviso. Beijo. Não, comade. Calma. Gente. Calma. Fala, menina. Regineu esqueceu de avisar que ela tinha um evento com a Kombi em Saquarema. Chegando lá, a Kombi quebrou. Tinha que quebrar a Kombi dele e a cara dele. E Bebeto? Bebeto tava junto, aí deu uma de mecânico e terminou de quebrar a Kombi. Os dois estão sem crédito, mas já tão voltando. Empurrando a Kombi. Sabe o que eu vou fazer com o Safran aqui? Ó. Vou usar no velório deles. Agora você vê. Estou pensando o que é aqui porque eles não responderam. Bota aí que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Pronto. Apertou pra ele? Apertei. Eu vou aí falar. Não, pode ficar daí mesmo, Tete. Pelo tom da sua voz, o áudio já vai chegar no tom mais alto, entendeu? Regineu e Bebeto. Aqui é Tereza Tizil. Me mostra, me mostra. Tereza Tizil. Ponto. Eu quero a reunião hoje lá dentro do meu quarto. Vírgula. Com os dois juntos. Exclamação. Eu não tô entendendo a palhaçada que vocês foram fazendo isso com a arema. Ponto e vírgula. Porque mora no meia. Parou a palhaçada, parou a gracinha. Assinado, Tereza Tizil no Morro do Cerol. Quatro socos, cinco facadas, a perna quebrada e a carinha de ódio. Nossa, que violência, Dima. Nossa, demais. E aí, família? Beleza? Beleza? Ó, tô com três notícias. Uma boa e duas ruim. Conta a primeira boa. Bom, vou falar a ruim. Tá. Bom, a ruim é que eu mandei mensagem pro Fábio de Melo. Ele visualizou e não respondeu. Bom, agora vou falar as notícias boas. Uma é que eu sou igualzinho a ele. Aonde, comadre, que ele é igual a ele? Ó, além de eu ser igual, eu sei me comportar igual ao padre. Quer ver só? Erguei as mãos e dá... Ah, Rosélio, esse aí é o padre Marcelo Rossi. A comadre sabe porque a comadre é biata. Ó, quer saber? Eu vou dar logo a terceira notícia ruim, que eu não vou fazer aqui enrolo, não. Vai, fala logo. Tá difícil de falar, mas eu vou falar. A gente já procurou em tudo quanto é lugar, da pensão, e ninguém achou a noiva. Meu Deus, será que a Jéssica está se traindo? Ela se deixou no próprio altar? Vocês acham que Jéssica vai dar esse modo? Aparecida e presefeira do jeito que é? Para! Você acha que ela vai abandonar ela no altar? E a vergonha que ela vai passar perante a sociedade? O quê? Vou lá dentro beber uma água, só volto no melhor do casamento. A separação? Não. Come-se e bebe. Vai, vai logo. Porque a gente vai para o casamento porque vai começar o gadim, o churrasco, a bebê. Vambora, cara. Bora, Tina. Bora. Ah, não estou acreditando que a Jéssica está aprontando isso. Aí, os convidados indo embora. Ah, como é que vai ser, gente? Dona Ju, por favor. A Jéssica é uma menina honesta. Nesse momento, eu tenho certeza que ela deve estar em alguma casa de sling fazendo uma suruba, cheio de gente que ela nem conhece, bebendo uma bebida toda batizada. Isso é coisa de... Ai, 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 ai. Oi, ai. Ui. Não, foi o terceiro que o terra já, Jéssica. Jéssica, você estava se traindo, minha filha. Sim, eu estava me traindo, mas eu vou te falar, até que eu gostei. Lacraia, eu amei você no papel de amante. Sabe por quê? O amante, gente, o amante, ele fica com a melhor parte. Não tem boleto, não tem nada disso. Olha uma olhada em cima da câmera, só alegria. Jéssica é de como você é cafajeste, você é a marreta. Cafajéssica. 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 Curdia 10. Caraca! Meu primeiro casamento e já teve traição e escândalo. Eu vou bombar como Padre Gato, Branca. Padre Gato. Você pode usar até o nome de Padre Fábio de Zélio. Como? Nossa, Maria. Bom, não tem casamento, mas a festa vai continuar, tá? Porque eu já até convidei o meu novinho, né? Ah, gente, mães não convidam novinhos. Convidam sim, Jéssica. E o meu novinho não é boy lixo, não. E olha, dança bem como ninguém. Vem, Kevinho! Alô, alô, beijãozão! Boizão chegou! Graças a Deus que ninguém acordou. Olha só. Ninguém pode saber que eu passei a noite fora, viu? Agora, obrigada, pode ir. Calma, né, Dona Ju. Segura, a noite só acaba quando termina, pô. Fazer uma proposta pra você. Minha fama de Papa Anjo já chegou no Serol? Calma, Dona Ju. Segura que primeiro trabalho e depois lazer, né? Eu tô aqui pra falar de business. Como a senhora sabe, eu sou técnico, né, Dona Ju? E como bom técnico que eu sou, eu vi potencial em você hoje. O que que tem a ver esse negócio de técnico, gente? Eu sou técnico do Vigias Futebol Clube, então eu sou um cara de visão. O que que tem a ver eu, futebol? Não tem nem mais idade, nem pra ser Maria Chuteira. Pô, quem foi que disse que eu tô aqui pra falar de futebol? Não. Eu sou olheiro, e como um bom olheiro, eu tenho um olhar clínico pra tudo, Dona Ju. Eu quero lançar a senhora como novo fenômeno do baile funk do Serol. Tem, 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 Dona Ju! Novo fenômeno... Fenômeno do funk nacional. Muitas pessoas só arrumam maluco pra ser lento. Ah, eu, hein? Que isso? Cheguei, hein? Que isso, Dona Ju? Isso são horas? Oh, Carolzinha! Carolzinha! Que coincidência! Pois é, você é por aqui, né? Deve ser porque eu moro aqui, né? Tá chegando aonde? Toda produzida desse jeito, ainda mais com o Boi Magia Tira Colo. Olha, eu gostei, Carolzinha. Vão saber que você me acha um Boi Magia. Mas olha só, hoje eu tô aqui envolvido numa negociação com a Dona Ju, né, Dona Ju? Mas eu registrei isso aqui, viu? Tá? Dona Ju, minha popozuda, coisa linda. Pense com carinho na proposta que eu te fiz, que agora eu preciso ir. Então, ó, beijo pra vocês que fiquem, porque eu fui... Popozuda, coisa linda! Que isso, Dona Ju, tá arrasando corações, hein? Agora me fala, tá vindo da onde? Da onde? Da Covid acordar, minha filha. Ó, eu botei a primeira roupa que eu vi na minha frente. Sei, Dona Ju, tu mente que nem sente, né? Parece aqueles cachorros que comem papel higiênico, depois ficar com um pedaço de papel aqui, aquela carinha de inocente. Tá bom, carozinha. Eu passei a noite no baile funk. Dona Ju, mentira! Que culpa é isso? É, eu tava lá no baile funk do Cerol. Aqui. Mas não pode contar nada pra minha comadinha, hein? Por que que não pode? Por acaso você pegou algum filé dela lá do Cerol? Não, não. Se preocupa não, Dona Ju. Terezinha não é egoísta, não. Tirando comida, ela divide tudo que ela come. Não, não é por causa disso, não. É porque minha comadinha tá trabalhando muito aqui na pensão, né? Vive reclamando que tá cansada de tanto trabalhar, aí eu não quis atrapalhar o serviço dela. Sei. É. Tu não tava com medo da concorrência, não, né, Dona Ju? Você acha que eu vou concorrer com a minha comadinha? Preste atenção. Agora aqui, me promete que você não vai contar pra ela que eu passei a noite no baile? Não vou contar, não vou contar, prometo. Tá, beleza, então. Madrinha, você não vai acreditar onde a Dona Ju foi. Onde, comadinha? Na feira. Ah, comadinha, tu vai falar pra mim que você se arrumou toda assim pra poder ir na feira? Um pouco, madinha. Olha, eu vou te falar que eu acordei tão borocochosinha, mas tão borocochosinha, veio o que na minha mente? Você toda linda, gostosa, me inspirei, ó. Aí, pra levantar a minha estima, botei esse robão aqui pra ir lá na feira, olhar os caquis, os abacaxis, né? Quer ver o paulão do abacaxi? Fala pra mim. Eu já belisquei ali, mas eu parei porque eu fiquei com medo da diabetes, era muito doce, da azia. Da azia? Mas tu vive comendo, né, safadinha? Ah, comadinha, eu sou gulosa. Eu sempre vou na barraca do pepino pra comer o pepino. Eu vou na barraca daquele gostoso da brinjela pra pegar a brinjela. Eu também vou na barraca do rapaz do peixe. Mas do peixe eu gosto daquele que vende peixe espada. Eu gosto daquele peixão, aí eu vou lá de vez em quando, sabe, comadinha? Sei bem, meu amor. Ai, mas olha, você tá arrasando, viu? E trabalhar é uma coisa muito boa. Tá arrasando aqui na pensão. Comadinha, quem foi que falou que trabalhar é bom? Trabalhar dá trabalho. Eu tô louca! Eu tô louca! Eu tô louca! Terezinha, já sabemos, toda a plateia já sabe que você é louca, sabe que você grita, que que tá pegando. Conhece, Janete? Que mora em Realengo? Com certeza. Prima da Frévia? Aham. Que mora em Nibalgu? Aham. Que é cunhada da Lu? Ligou pras meninas pra mim, ligou pra mim, falando pra mim que tinha uma piriguete lá no bairro do Serão ontem quebrando tudo. Pois é, eu tô sabendo. Tá sabendo de quê? Não, não gosto de fofoca não, I. Eu também não gosto de fofoca. Conta! Dona Jo. A mulher que tá bombando é a Dona Jo. Minha cumade. Minha cumade. Tem outra? Existe outra? Tem aqui no Vai Que Conta, tem outra Dona Jo, por acaso? Viajou, hein? Minha cumade querendo me desbancar no baile. Não é possível que ela ia fazer a sacanagem dessa comigo. Cara, infelizmente ela fez. Nem tô querendo botar a pilha errada, não. Mas assim, ela falou que agora ela que vai ser a rainha tá espalhando pra geral no Serol que só tem lugar pra uma rainha. Ela falou assim de mim, falou, Abra. Ela vai me pagar, minha cumade. Não é possível que ela ia fazer um negócio desse comigo, não. Rainha só tem um e só eu. Então, mas aí ela falou o negócio seguinte, que o seu reinado aí, do seu mexilão defumado lá, fumegante, sei lá, realmente acabou. E a carreira dela vai bombar, cara. Porque eu tô agiliciando ela, gerenciando mesmo, manager, entendeu? Inclusive eu tenho que ir embora, que tem mais três shows pra eu fechar aí. Vem! Olha aqui o Boninho, olha aqui o Rede Globo, olha aqui o William Bonnet. Eu tô mandando um recado pra vocês. Vocês sabem quem manda, né? Tão sabendo. Aproveitar pra avisar a Record, SBT, GNT, Multishow, A Casa dos Infernos. Quem manda sou eu. Como é que é, Tizil? Tizil aí no cima, do lado de Jesus. Não vai quebrar Jesus na ideia. Dizendo que quem manda de tudo sou eu. Pelo amor de... Senhor, me manda uma luz. Me manda alguma coisa pra poder me ajudar, meu amor. Cheguei! Querida vizinha, bom dia pra você também, meu amor. Mas aonde é que está a nossa estrela, dona Jo, meu amor? Eu vim pessoalmente dar os meus parabéns pra nova celebridade. Por acaso minha comadinha celebridade? Querida, tá sabendo não? O bairro todo não fala em outra coisa. Ela é a viúva do funk. A rainha do Serol, querida. Impossível, meu amor. A única rainha do Serol sou eu. A única rainha do morro do Serol sou eu. A única dona do mexilhão fumegante. Não seja por isso, Tetê Tomé. Tem que ver pra crer, não é? E você é uma vez que só cacareja, cacareja e não prova. Querida, vou acabar com a sua luz. Olha aqui, veja pessoalmente, meu bem. Rainha, 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 rainha. Viu? Olha só. Você sabe que pra idade dela tá bem até, não é verdade? Ficou chocada, meu bem? Ah, não tô chocada, eu tô com ódio. Que linda, eu tô emocionada, é isso? Não, eu tô com muita rave, eu tô com muito ódio. Não, não, não faz assim, meu amor. Desabafa com a tia Ioiô. Não parece, mas eu tenho um bom coração, meu bem. O que foi que te aflige? A única rainha do morro do Serol sou eu. A única dona do mexilhão fumegante. Então quer dizer que a dona Jô roubou o seu reinado? E você vai deixar barato? Não vou deixar barato. Porque essa minha comadre, ela me paga. Ela vai ver com quantas canoas faz um pau. Parou, 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 parou. Olha, eu odeio trairagem. Eu odeio bacharia, odeio gente grita. Parou, hein? Vai te retirar da demônio. Sai voada, calma. Eu grito que eu tô na minha casa. Se tá incomodada, sai rala. Sai voada. Calma, calma que eu posso te ajudar. Não parece, mas eu tenho um bom coração com todo o meu rebolado e a minha experiência no funk. Desde quando você conhece funk? A Yolanda é recatada dela e do lar. Mas a Yolanda do passado, meu bem. Você não sabe da missa metade. Hoje eu já fui rainha do cerol, meu amor. Do cerol não, meu amor. Você pode ter sido de outro lugar. Do cerol só tem o mexilhão que manda. Não sei se eu rio ou se eu choro. Tá emocionada, né? Segura outra parte aqui, ó. Se quiser falar de amor, fale com o zelinho. Deixa eu mamar, deixa você ter cabridinho. E matéria de peito, eu te conheço bem. Dou cinquenta para cada e os dois eu matassem. E agora, ladies and gentlemen, boys and girls, a batalha do século. E agora com vocês. Ela, de um lado, do engenhar um no mer. Ela que já fez o leão do mer babá. Ela que é a rainha do mer. Uma legião de fãs no ponto do 4-5-6. Dona Jojo Pintola! Betim, Betim! Bora, Jojo. Aquece, aquece. Isso aí. Hoje o combate vai ser fatal. A multidão enlouquece. Todos querem tirar a roupa. Todos querem mostrar os seus mamilos. O que é isso, Zé? Oi? Não, se comporta. Olha só. Muito bem, agora desse lado. Ela que tem o casal 48, bate um bolão. É o furacão do Ney! Anselmo, Nicola! Aqui! Tu acha mesmo que eu devo doer com a minha comad? Nada de arregar agora, hein, madrinha? Agora a gente vai até o fim. Ai, ué! Pera aí! O que a Carolzinha tá fazendo ali com a minha concorrente? Sei lá. Não liga pra isso não, Dona Jojo. Aquece! Aquece! E agora com vocês, o mexilhão mais incandescente, Terezinha Quebra Sete Barracos! PT? Eu, própria, Tereza Tizinho, dona do mexilhão fumegante. E ex-cumade da minha cumade! Como assim? Ex-cumade da sua cumade. Pode cancelar tudo que não vai ter mais combate, não. Cancelado. O que que é tá peidando pra mim? Tá com medo agora que não vai lutar? Ah, não foi tu mesmo que disse que agora a única rainha do mundo, Seró, é você? Pô, gente, eu não falei nada disso. Eu simplesmente levei a minha turma da faculdade pra conhecer o baile funk do Seró. Terezinha, eu te amo. Na hora de falar que amo, eu também te amo. Olha, eu te amo, cumade. Eu real confesso, minha cumade, eu não convidei você pra ir junto com a gente, porque senão minha turma só ia ter olhos pra você, meu amor. Porque você é você, gostosa. Isso é verdade mesmo, que aí eles iam ficar olhando mesmo pro meu tambosão. É verdade. Não é não. Perdão, cumade, eu não valho um centavo. Ó, falar em dinheiro, isso é uma sacanagem, sabe o que que foi? Pô, Kevin gastou o maior dinheiro pra armar esse circo aqui e ninguém vai usar, pô. Esquenta a cabeça com isso não, Zebra. Isso aqui foi tudo multishow que pagou. Pois é, só que eu deixei a oportunidade, pô. Perdi a galinha dos peitos e os ovos de ouro. Não, mas não fica assim não, sabe por quê? A Terezinha ficou boladona? A Terezinha ficou boladona! A Dona Jo deixou o sucesso subir na cabeça. A Dona Jo deixou o sucesso subir na cabeça. Mas o que importa aqui é a amizade, gente. É o amor, é o carinho. Isso aqui é que prevalece, entendeu? A gente não tem mais nada pra fazer. Cara, tu fala isso, que apareceu uma palestra agora e tu mandou bem, cara. Vamos nessa aqui pra gente já acabou. Minha comade, sabe qual foi o mal entendido aqui? Foi aquele Juninho Play que veio aqui no meu ouvido, ó. Fuzilou, disse que você tava falando que eu era bunda mole, entendeu? Que eu era velha, tudo culpa dele. Comade, eu juro pelo meu mexilhão, que é o meu maior bem precioso. Eu não falei isso. Cadê aquele toco de amarrar burro? Cadê aquele picozinho de papo? Qual foi? Qual foi? Perdi alguma coisa? Vou perguntar aí de novo. Pergunta. Perdi alguma coisa? Perdeu sim, perdeu a noção do perigo. Rivalidade feminina não tá com nada. Tu vacilou feio, Juninho. Que isso? Eu só queria ver o duelo bombar mesmo. Uma parada pra ser bom pra todo mundo. Pensei em geral, braço. Perdoa, Juninho. Ele é maravilhoso no peito. Quer dizer, ele é bom. Juninho é bom. Ele tem? Tem. Ele é bom. Que isso? Cuidado aí com as paradas que você fala que eu acabo ficando tímida aqui, maior galera aí assistindo, pô. Tetê. Depois eu preciso te agradecer pelo ter me ensinado. Eu não preciso agradecer pela cara de vocês. Eu sei que vocês estavam catrancando lá atrás. O quê? Nada febre. Aí, já que não vai rolar duelo, vocês duas podiam fazer um feat. O feat das Kumades. Mas eu topo. Vamos fazer os feat da Kumades sim. Mas vocês duas vão participar. E Juninho e Preto também. Topa? Então, aí. Solta o som, DJ. Bem! A minha portaria lá no Leblon. Alô? Oi, dona Joceni. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Não, comigo tudo bem, dona Joceni. Como é que tá o pessoal aí? Tudo bom? Ah, tá bom. Não, é só pra trocar a lâmpada do corredor? Ah, que isso. Pode deixar que é moleza. É chupeta no mel. Quer dizer, mel na chupeta. Tchau, tchau, dona Joceni. Tchau, tchau. Ué, esqueceram essa caixa aqui em cima? Ai, meu Deus do céu. Bom dia. Feliz dia dos namorados. É o que que tu tá fazendo com essa banana na mão? Não. Eu não tô acreditando que você vai pegar essa banana pra me dar do jeito. do jeito do namorado. Olha, você quer que eu diga onde você vai guardar essa banana? Não, não quero nem saber, Tete. Pelo amor de Deus, tá bom? Tete, olha pra mim. Ah. O que que tem, merda? Olha só, você não tá reparando, não? O uniforme, eu sei que você gosta. Coisa linda, delícia. E tem mais coisa aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, Tete. Desse tamanho pequenininho também pode, né? Tete, pelo amor de Deus, Tete. Vai ficar me subestimando, é? Vai ficar? Vai ficar? Olha só, tu pode se surpreender, hein? Fique sabendo que as menores serpentes são as mais venenosas, tá? Eu vou de anaconda cabeçuda que vem aqui, ó, rasgando. E tu trouxe alguma coisa pra mim? Aqui, ó. Tua presente, não viu, não? Presente pra mim? Poxa, caramba. Fiquei emocionado, hein, Tete. Pope pra tu. Sabe por quê? Porque, assim, eu nunca ganho nada. Eu nunca ganho, Tete. Só, assim, no Natal, quando tem amigo oculto dos porteiros, eles me dão lenço, às vezes me dão meia, às vezes eles me dão umas coisas assim, por exemplo... Poeta? Fiquei emocionado contigo agora, Tete. Poxa, muito legal, legal mesmo. Gostou? Eu acho que tá um pouquinho grande, né? Não, tá grande não. Com peca dá pra vocês dois. Como assim vocês dois? Aí, Tereza, fui lá dar uma lavada na minha Kombi, o pessoal me entregou essa caixa aqui, falou que são umas coisas de tis. E eu nem abri, nem olhei, tá? Ah, depois tu pega a caixa, tu põe a ela. Aí, depois que tu põe a ela, tu bota lá no meu quarto. Vem cá. Sem mexer. Peraí, 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 peraí. O que significa isso aqui? Isso aqui é meu presente do dia dos namorados. Teu não, teus. Comprei pra vocês dois. Não, peraí, Tereza, não, não. Você comprou uma cueca pra nós dois? É. Regineu, tu usa o quê? Segunda, quarta e sexta. Bebê, tu usa o quê? Terça, quinta e sábado. E domingo? Domingo eu boto pra lavar, porque quando vier com a freada eu sei de quem foi. Ah, mas que nojo. Nossa. Olha só, vou falar uma coisa, eu não curti não, tá? Não curti mesmo. Olha só. Olha o presente que você me deu, Tetê. Pelo amor de Deus. Ainda mais que eu tava achando, sabe o quê? Que a gente ia aproveitar o dia dos namorados pra gente formalizar e oficializar o nosso namoro, né? Ó, eu vou te falar também que eu não gostei disso não, entendeu? Achei que você agora era uma mulher fiel, sabe? Fidelidade, Tereza, pô. Eu sempre fui uma mulher fiel. Quem me conhece sabe eu não sou fiel. Olha lá meus colegas tudo falando que eu sou fiel. Eu sou fiel um homem só. Meu finado tesiu que Deus atenha no excelente lugar. Eu entormento. Merda dos infernos. Perturbação. Tereza, vem cá, olha só. E onde é que eu boto essa caixa aqui do tesiu? Você quer que eu responda? Ah, 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 não. Calma. Calma. Cuidado, qual a sua resposta? Então tá. Então você deixa lá no quarto em cima da minha cama, tá? Tá. E não olha porque tu é futriqueiro. Não vou olhar não. Olha, eu acho isso maior sacanagem, tá? Bom, vou guardar lá. Me dá essa cueca aí porque hoje é quarta-feira, é meu dia. Vou te dar nada, que antes eu vou experimentar. Vou ver se minhas pérolas vão ficar confortáveis dentro dela. Que nojo, hein? Fala sério. Vai, vai. Pelo amor de Deus. O mais limpinho fica com o lado branco, hein? Ah, tá vendo só? Viva de cueca, que isso? Agora tu vê. Esses homens aí do mundo tão tudo brigando. Não tem o bife de fígado pra comer. Os docos com o maior cinezão desse brigando, fazendo palhaçada. Bom dia, Brasil. Bom dia, Neuméia. Bom dia a todo mundo que já entregou as suas quentinhas e está como? Livre, leve, solta, que nem Jo, Dona Jo. É, a Kumadi tá animada. Parece até que viu um passarinho amarelo. Não seria passarinho verde? Não, Kumadi, é que esse teu passarinho verde tá voando há muito tempo. Ele madurou, agora ele tá amarelo. Vem cá, você tá me gongando e me chamando de velha? Nunca. Quando que eu vou chamar minha Kumadi velha? Kumadi, tu é experiente. E mulher experiente é que faz comida boa. E é por causa disso que eu tô feliz hoje. Ganhei um presente. Kumadi, fala pra mim, tu ganhou uma comida boa. Fala pra mim, tu tá doida pra esperar pro povo que tu fala. Fala, Kumadi, desembucha. Ai, quem dela que fosse isso? Mas tem a ver com comida, né? Eu ganhei um jantar para o dia dos namorados com direito a vinho e luz de vela. Tudo grátis. Olha ela! Comida grátis, meu amor, até injeção na testa. Kumadi, fala pra mim. Tu tá cheio de novinho querendo ir contigo, tá não? Mas o que eu escolhi, você acredita que ele me deu o furo e agora eu fiquei sozinha. E aí, tu sabe que nós somos praticamente irmãs. Tu sabe que você é meu fechamento e minha parceira. Pega um dos meus bós, pode levar qualquer um deles. Só no escangalho. Só no devolver, mandar lavar direitinho e devolve. Assim, Terezinha, não quero sair com Bebeto nem com Reginel, não. Se fosse o caso, eu preferiria sair com você do que com eles. Kumadi, pelo amor de Deus, eu sei que eu tô gostosa. Te controla, Kumadi, te controla. Ai, que mente poluída sua. Nós somos amigas, eu não gosto, tá? Ah, tá. Eu sou amiga das batedoras de bife, mas eu não gosto de bater o bife. Fecha atenção. Se fosse assim, se ao invés de ter vinho e fosse uma cerveja, eu ia contigo. Tá me entendendo? Mas não é. Kumadi, você tem que se animar. Homem é igual biscoito. Vai, um vem dezoito. Será, menina? Eu dispensei todos eles. E agora, será? Kumadi, há quantos anos nós moramos aqui? A gente já viajamos, já voltamos e essa porta é milagrosa. Quando a gente fala, o negócio entra por essa porta dentro. Já entrou o Peric por aqui, já entrou o Diogo Nogueira por aqui, já entrou o Nelezia por aqui, já entrou... Gente aberta, não entrou, Kumadi? Entrou, mas você quer dizer o que com isso? Kumadi, ei! Vou sair, vai entrar um filé gostoso pra tu. Tu duvida? Duvido. Kumadi, ó, estou indo aí. Tá. Vai entrar um... Epa! Tu crê, Kumadi? Eu creio. Então vai entrar um homem gostoso ali, ó. Vamos ver. Estou até demorando a sair porque o homem que vem vai ser delicioso. Estou indo, hein, Kumadi? Vai, Kumadi, até parece que vai aparecer um novinho, um príncipe encantado pra mim aqui, gente. Eu, hein? Eu tenho nenhum medo, mas eu tenho o meu человека. Eu pudo, mas eu tenho nenhum inimigo. Eu tanto tempo, mas eu tenho o meu lugar. Euم muito medo, mas eu tenho ninguém. Eu tenho nenhum medo, mas eu mesmo queria. Eu fiz um lugar para mim. Nem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia, dona Jô Eu tô me sentindo completamente abandonada Largada, eu tô mais triste que drag queen na chuva, Jô Ai, mas por quê, meu amor? Alejandro, foi pro encontro anual das cubanas lá em Maricá Só volta amanhã Ah, vai, Ferginando, que drama é esse? Ele só foi até ali em Maricá e amanhã já volta Foi eu que não queria passar o dia dos namorados sozinha, né? Claro, dia dos namorados Ai, eu tive uma ideia aqui maravilhosa Você aceita passar o dia dos namorados com o Elzinha aqui? Tá louca? Eu não colo velcro não, meu amor Mulher com mulher da Jacá É Você sabe muito bem É, mas você é muito mal agradecido, tá? Porque eu ia te convidar pro jantar com direito à luz de velas, entendeu? Vinho E você tá aí me gongando, ah Que ótimo Mas vai tocar chimbalaê também? Que é o que falta, né? Do racha Isso, dona Jô, eu tenho uma reputação a zelar e não a zerar, né? Eu não posso ser vista por aí jantando com uma racha não, tá doida? Eu não trabalho com aracomídeos Você é muito mal agradecido, isso sim, tá? Vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou dar uma circulada aí Vou procurar uma coisa melhor Se eu não conseguir nada, eu volto aqui pra você e a gente fecha isso Mas tudo na encolha, hein? Não vai me expor não, hein, Jô? O pessoal daqui é fofoqueiro Ficou feliz? Nossa Felicíssimo, você não imagina quanto Olha a minha cara de felicidade Ah, meu amor, aqui a gente trabalha com sororidade, tá? Ninguém larga a mão de ninguém Olha só, com este vinho O nosso jantar está completo, Bebeto Bom, dona Agnes, só falta a comida Então Ah, Bebeto Me empolguei tanto, né? Deixa eu ver se o peixe está pronto, né? Que está quase pronto o peixe Ainda bem que a dona Jô, maravilhosa, deixou usar a cozinha Deixou usar a sala e usar você Nem usar? Bebeto, vamos tirar uma foto pra gente registrar este momento, tá? Sensualiza, sensualiza Peraí, tem necessidade desse bonezinho aqui, dona Agnes? Esse bonezinho, bem Isso é uma boina que foi do meu falecido Nossa, que por sinal Você está tão máscara, Bebeto Vamos tirar uma fotinha Então, quer dizer que desse jeito A Tetê vai ficar morrendo de ciúme de mim? Nossa, morreu de ciúme de você Tá bom, dona Agnes, olha só Já que é por uma boa causa, então Então, vem, dona Yolanda Tira a pedra do meu rim, vem Você, meu amor, é yo-yozinha, tá? Olha só, faz uma carinha sensual, faz Põe o dedinho na boca, dedinho na boca Isso assim, vem cá Isso, que deseja Volupe, vai, volupe Toma aí, toma aí, dona Agnes Pera aí, eu tô sentindo um negócio muito estranho dentro do meu índice Ah, é? O que você tá sentindo? Mostra aonde, aonde é que você tá sentindo? Me fala Não, não Minha boca já virou um corvo Não, 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 pera aí É porque, assim, quando a gente combinou esse jantar aqui Ah, o cardápio era outro, né? Ó, Bebeto Por favor, Bebeto Olha bem pra mim Eu não sou mulher de churrasco e um índice de cerveja Que isso, sou mulher cara Que isso, presta atenção Eu, hein, tia Dona Agnes, eu quero saber Se a senhora foi no mercado com o meu cartão Eu não fui ao mercado, tá, querido? Não fui Que susto, pelo amor de Deus, que susto Caramba, então quer dizer que a senhora trouxe essas coisas todinhas da casa da senhora? Eu fui numa delicatessen em gourmet Meu São Judas Tadeu, protetor do Flamengo Que isso, Bebeto Onde é que você acha que eu ia comprar um vinho importado, escargot, canarão, salmão, aonde? No mercadinho aqui do Mércio, tá louco? Esse jeito, depois desse jantar, pra poder pagar tudo, eu vou ter que vender um rim Ai, Bebeto, você tem muito mais coisa pra pôr no mercado, vá por mim E rim você tem dois É verdade, Bebeto Tijora Você é lindo, sabia? Você que é muito mais linda Você que é maravilhoso O que essa safada tá fazendo aqui na sala com o meu macho? Tetê, dá licença que eu estou jantando com a Agnes A gente não pode virar as costas que já vem ciscar no meu terrelo, não é não? Mas eu não sou galinha, não, minha querida. Eu sou muito fila, sou mulher de respeito. Olha a minha história, hein? Que isso? Olha, eu tava até indo com a tua cara. Mas agora, olhando pra tu, sabe o que eu penso? Pironha! Pequê, pelo amor de Deus! Calma! Mantenha calma! Continua que tá funcionando. Ai, meu Deus! Que que é isso, Jesus? Leva pro Ceará! Não, Regina, você tá fantasiado de tisil. Em dia de folga. Tereza, aconteceu comigo um negócio místico. Que místico? Que mané místico, rapaz? Eu, ó, ó, ó. Ó, fica na toa. Aconteceu o seguinte. Tava eu lá com aquela caixa na laje, não sabia onde colocar e tal. Bateu um solzinho e falei, vou tomar um sol. Aí deu uma cochilada. No que eu cochilo, sonhei com tisil. Sonhei com tisil, sonhei com tisil. E no sonho, ele me falava uma coisa que eu fiquei assim, fiquei com aquilo na cabeça. Regineu, meu filho, Tereza precisa se casar. E a pessoa que está recebendo essa dádiva é você. Vá fundo. Me passou o bastão. Ah! Vai lá, Bebeto, você vai lá e vai mandar a real pra dona Agnes. É isso mesmo. Vamos lá. Ô, dona Agnes, olha só, eu preciso ter uma conversa séria com a senhora. Preciso o quê, menino? O que é isso? Preciso o quê? Você está falando o quê? Eu estou até com o soluço, está vendo não? A senhora me ouviu todo? Não, está vendo água aqui? Claro que eu ouviu todo. Você me ouviu todo e comi aquele peixe todo também. A senhora comeu o peixe todo, dona Agnes. Olha, eu estou com o peixe saindo pela boca do rabo. Nossa senhora, está uma loucura. A comida, tudo se vai ficar comida, é pecado. Você sabe disso, né? Ô, dona Agnes, é o seguinte. É porque eu e a senhora, a senhora e eu, eu acho até que podia rolar um lance legal. A gente até se encaixa perfeitamente, né? Mas acontece que eu sou completamente apaixonado pelo ATT. Você é mesmo muito, muito sem noção. Ai, Bebeto, um dia que roube for dinheiro, você é troco. Bebeto, uma sensação, eu nunca quis nada com você, meu irmão. Eu não tive a menor intenção de namorar com você, Bebeto, que isso? Como assim? Você estava tão na cara o interesse da senhora por mim, dona Agnes? Nada disso. Eu queria tirar umas fotos para poder colorir o Instagram, fazer ciúme para minhas amigas solteiras, porque está uma falta de homem no mercado, os bons estão tomados. O resto tem defeito, eu estava bichado. Não quer dizer que a senhora me usou? Não sei, Bebeto, não sei um pouquinho só, Bebeto. Você até gostou, imagina, mas fica assim, não. Da próxima vez, eu uso o outro, que vai que você se apaixona, né? Ai, Bebeto, deixa eu ir embora, que eu acho que esse peixe me fez um pouco de mal, esse peixe me deu, nossa, me deu a quesina, sabia? Vai, agora que eu entendi tudo. Nossa senhora, até girando tudo, sabia? Vai com cuidado aí, tá? Cuidado para não tropeçar. Eu acho que o peixe, na verdade, deixou-me assim. Fica tranquilo, que dona Agnes, que ioiô, é assim, é como ioiô. Ela vai, mas ela sempre volta. Amorado, ah! Vai, vai, dona ioiô, vai. Ah, dona ioiô. Caramba, acho que ela levou meu cartão. Não, não adiota, que eu não te perdoo. Não adiota, não. Não, não, meu amor. N, tio, não. Vou soletar para tu. N, é, N, tio, não. Pô, meu amor, foi um momento de desespero, caramba. Peraí, peraí, eu posso saber o que está acontecendo aqui? Esse sujeito, este camarada, mentiu para mim. Não tinha sonho nenhum. Tu é muito safado mesmo, tá, Regineu? É, você bem sabe, cada um faz o que pode, você sabe. Vem cá, T.T., como é que tu descobriu? Na hora do catranco, fui para cima dele, peguei o meu chinelo, pá! Aí ele já, para trás. Aí fez assim, com a chaveira, assim, a vaca. Aí ele peidou para mim. Se ele tivesse cabeça de tizil, a gente só ia sair daquele quarto lá na próxima temporada. Você vai me entender. Tizil, cara, porra, o sarrafo é muito lá no alto. Não é o sarrafo que está no alto, você que está pulando baixo demais, tá bom? Eu quero saber como é que você descobriu o apelido íntimo da T.T. Aquela fita, VHS, né? E mais umas coisas aí que eu não posso falar no horário, porque é coisa cabeluda, assim. Então, você viu o Tizil chamando ela de bombom trufado? Foi na fita? Foi. Fique sabendo você, Regineu, que isso aí é invasão de privacidade. Se eu fosse um policial, eu te dava voz de prisão agora mesmo. Ah, fala sério, vai me dar voz de prisão? Tu prende alguém, rapaz? Olha para tua cara, olha para você. Eu, hein? Não é nada disso. Acabei de inventar tudo isso. Ainda bem que tu não é. Ah, eu teria que me falar. Não, sai isso. Fique sabendo você, Regineu, que isso daí é uma tremenda invasão de privacidade, tá bom? Se eu fosse um policial, eu te dava voz de prisão agora. Ah, mas ainda bem que tu não é. Regineu, e cadê a fita? A fita? É. Pô, eu acho que eu deixei lá no quarto. Ih! Que horror! Gente! Que horror! O que que é isso aqui? Onde clica em desver? Tem como clicar em desver? Porque assim, eu não merecia ter visto isso. Ferdinando, fala pra mim. Tu vê a trilogia do mexilhão? Ai, gente, eu vomitei o tempo inteiro. Eu vomitei a Billie, viado. Eu fiquei igual aquela menina do exorcista, Lobianço. Me ajuda, como é que faz pra desver isso daqui, gente? Olha, isso aqui é deep web, tá? Você me deve um ano de terapia. Não, eu posso te dar um ano de terapinga. Quer que, ó, terapinga boa. Ferdinando! Eu e Kevinho temos uma coisa muito séria pra falar com você. Se prepara, Ferdinando. Olha, tive um sonho muito louco hoje, você acredita? Eu sonhei que eu era uma periquitinha. É. E que eu tava em cima de uma árvore, assim, com outras periquitas irmãs, e de repente chegou um gavião e me comeu. Que tadinha! Coitada das outras, né? Porque eu fui ser feliz, dona Jô. Agora, o que é isso aqui, gente? Ferdinando, Ferdinando. Que caixas são essas? Eu tô sendo despejada? Não, claro que não, amor. Eu também estou tão surpresa quanto você. Fui eu. Isso aqui tava tudo jogado lá na minha laja. Eu peguei essas quinquilharia, essas coisas, a velha, ele se lixou e tá aqui pra cá. Quinquilharia e lixo, meu amor, são os machos que você pega, tá? Essas coisas são importantíssimas pra mim, cara. Como assim vocês vão jogar fora? É o sapato que eu usei no voo pra Miami, não pode. É a boneca que eu ganhei da Xuxa, cara. Você vai fazer isso comigo, Tereza. E o post do filme vai que cola, assinado pela Cacau Prodácio. Vocês vão jogar até a Jéssica fora? Não é possível. Tchau, Jéssica. Um beijo pra você. Deixa ela aqui que a mãe dela ama ela. Ferdinando, assim, como amiga, tá? E futura psicóloga, eu te digo, desapega, meu amor. Deixa isso ir pra sua vida fluir, entendeu? Será que eu consigo, dona Jo? Consegue, meu amor, consegue sim. Tal qual eu vou conseguir desentupir a pia, já que eu não tenho nenhum zelador aqui, né? Ah, meu amor! Desfila que tá com o têmer lindo, desfila. Olha o meu sapato. Olha o têmer, desfila, vem. Eu só queria mostrar o sapato, né? Agora tá. Olha a borboleta que voa. Não é maravilhoso isso aqui? Olha que lindo. A pessoa da cor, ó, amor, zelador, mamas de tênis. Meu amor, eu até entendo de cano e de rosca, tá? Mas isso é só meu hobby, não é o meu ofício. Tá bom. Então vocês fiquem aí, tá? Vê o que vocês fazem com essas caixinhas aí, porque eu vou ter que ir lá dentro, arrumar ferramentas para consertar a pia que vocês entopem. Consertar? Com? Com. Com. Consertar. Vai lá, com. O cuno é dela. Então você deixa com ela. Boa, Tietê. Boa, Tietê. O cuncun é meu. Vai, Tietê. Ah, vai. Aqui, ô ursinha. Você vai jogar esses lixos, essas quinquilharia, essas coisas velhas no lixo ou não vai? Primeiro que eu não sou peluda. Eu sou toda lisa, você tá enganada. Segundo que eu não vou me livrar de nada, porque essas coisas todas vão para o museu do Ferdinando, para deleite dos meus fãs. Só se for para o museu da bicha pré-histérica. O que é isso? Eu peguei aqui o seu recalque, ó, e vou encaixotar para o museu da inveja. Aproveita e entra dentro dessa caixa. Eu vou lá dentro. Quando eu voltar, eu não quero essa lixaiada aqui, não. Ridícula. Leva a Jéssica. Vou deixar contigo. Ridícula. Ai, gente, eu não me posso desfazer dessas coisas. Eu sou tão apegado, sabe isso? Vocês também são apegadas? A gente fica apegado às nossas coisinhas, né? Sim, olha que fofo, respondendo. Olha isso aqui que eu tenho, gente. É impossível a gente se desfazer de uma coisa dessa, que é o calendário... É, mo'bóis, magia do Meia. Olha esse calendário, é maravilhoso. Vem com cada mês com um boy, sabe isso? Eu não vou me desfazer disso aqui, não. Tem bombeiro, tem vigia noturno, tem tudo aqui, olha. Bom dia, meu Neia! Que maravilha, como é bom chegar em casa. Para tudo, que a gente está super conectado. Que isso, Zinando? Que tantas caixas são essas? Alguém está fazendo mudança e eu não estou sabendo? Não sei de nada, assim. Eu só vou te falar uma coisa, que eu falei vigia noturno e você entrou. Estou me sentindo desprotegido. Ora, mas por quê? Você está precisando de um vigia noturno? Ai, assim, precisar, a gente precisa toda hora, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que eu falei vigia noturno olhando aqui no calendário e você entrou, cara. O calendário é maravilhoso. Ô, Fredinando, por acaso, esse calendário aí na sua mão é o calendário dos boys magias do Meia? Isso é o calendário dos boys magias do Meia. Isso, mas a gente quer um cotonetezinho. E de que ano que é? É de 2010, lindo. E você está querendo dizer 2010 desse século nosso mesmo? Não, não, antes de Cristo. É bombeiro egípcio, é policial romano. Essas coisas, sério. Claro que não, né, garoto? É desse ano, dessa década. Ô, Fredinando, você precisa me dar esse calendário aqui? Para de show. Mas não é dar calendário o quê? Vou te dar nada. Ih, ficou nervoso assim, de repente, por quê? É isso. Eu não estou nervoso. Está esquisito. Você está esquisito. Eu não sei o quê. Eu acho que esse tipo de material não combina com esse ambiente que a gente dá. Olha aqui. Afinal de contas, a pensão da dona Jo é uma casa de família, não é? A casa da luz vermelha vira creche perto disso aqui. Eu vou conseguir. A louca, né? Interrompe a amiguinha. Gente, já estou pronta aqui, hein? Já estou pronta, hein, Kevinho? Vamos fazer as fotos? Já estou me sentindo em verdades secretas. Vamos fazer seu book rosa, vem. Não, mas será que dá para você esperar um pouco? Porque eu já te falei que eu estou um pouco tenso. Que mané tenso? Para de... Olha só, coloca uma música, João, para ele relaxar. Coloca... Ó. Vem, vamos lá. Poxa, essa música está relaxante demais. É o que eu achando. Vai discutir com o seu empresário? O que é isso, cara? Eu, hein? Tira a roupa. Tira a roupa? Como assim, filho? Olha que eu não te coloco para fazer sucesso, hein? Sabe o que é, filho? Pô, eu estou querendo dar para trás, pô. Aí você já me compromete. Porque eu sou uma pessoa casada. Você para de falar isso para mim, mané, dar para trás. O que é isso? Mas a verdade, a verdade é que eu não quero que você passe pelo que eu passei. Quando eu era uma jovem criança, em Murundu. Eu já fui uma criança viada, como você sabe. E eu participei de vários concursos. E um deles era para ser o coelho pasqualino. Coloca essa música de drama, que é ótimo. Dá todo um tom para a senhora. Eu participei do concurso para ser o coelho pasqualino. Me colocaram vestido de ursinho, de zebrinha. Sabe, para fazer comercial daquele leite, Baba Baby. E eu perdi para uma criança cabeçuda, usurpadora, cara. Eu não acredito nisso até hoje. Porque se eu tivesse vencido o concurso do coelho, hoje eu seria um Tiago Abravanel. Eu estaria numa dança dos famosos, sabe isso? E olha onde eu vim parar, cara, na pensão da dona Jô. Olha a brincadeira, entendeu? Eu seria assim, um filho de uma xuxa. Hoje o povo estaria me chamando de Sasha Meneghel pelas ruas. Chega, 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 chega. Eu não quero que você passe por isso. Eu estou quase chorando aqui, te ouvindo, porra. Ah, vamos parar com isso? Vamos. A gente só fez drama demais. Vamos para as fotos. Eu quero testar você nessas fotos. Eu faço o quê? Eu tenho que subir aqui, né? Sobe aí, lindo. Vamos lá, vamos fazer assim. Faz cara de feliz. Faz cara de triste. Eu vou dar um intervalinho agora, que eu estou com fome. Tá, preciso de lança. Juliana, traz meu lança. A gente já começou. Trouxe o produto aqui, ó. Trouxe o produto. Obrigada, viu, Kevys, por ter topado participar dessa publi. Tá tranquilo, Carolzinha. Olha o Ferdinando que me convenceu. Eu só não entendi até agora do que é essa publicidade que a gente vai fazer. Minha mais nova invenção para bombar o Spa na Laje. Sabe aquelas marquinhas de biquíni de fita isolante? Então, isso já era. Eu criei a marquinha de fita isolante para o pé, para ficar marquinha de chinelo, sabe? Em São Paulo, isso vai ser um sucesso. Não, não, não. Espera aí, gente. Espera aí. Do pé? Ninguém combinou isso comigo, não. Ninguém me falou que eu ia ter que tirar foto do meu pé. Ah, você já mostrou coisa pior, lindo. Ou melhor, né? Depende do ponto de vista. Sabe o que vocês não estão entendendo? É que meu pé é... Sem fé? Vocês não estão entendendo uma coisa. O meu pé é feio pra caramba. Eu sou jogador de bola, pô. E aí? Já começou o ensaio fotográfico? Eu estou atrasado? Como é que eu faço? Eu fui salvo pelo Google. Vocês podem usar os hélios, se vocês quiserem, para modelo. Gente, só se for pra catálogo de Halloween, né? Não é possível, não tem o menor perfil disso. Que não tem perfil? Qualquer um tem perfil. É só ficar de lado aqui, ó. Perfil, tá aí? Cara. E outra, tá? Eu comecei a minha carreira há muitos e muitos anos atrás. Eu era pequenininho, ganhei um concurso lá no Coelhinho Pascolino. O que você falou, cara? Eu estou falando sério, cara. Foi muito fácil ganhar. O moleque que era em segundo lugar, o moleque que era horroroso, tinha uma cabeça de cogo-merlo, gordinho, atarracado, aí ficava chorando igual uma capivara. Capivara uma ova, tá? Estou ridículo. Porque eu era uma libélula selvagem. Seu babaca. Cara, olha só. Desculpa, eu só sei que eu estou falando a verdade. Na época, eu bombei. Eu fui capa da caixinha Baba Baby, caixa de leite. A minha cara era estampada nos ovos de Páscoa. Até a Xuxa me chamou para ir lá na nave dela. Tá, só se for para te jogar da nave, né? Não, cara. Ela ficou insistindo para eu ser paquita, é mole? Eu não acredito. Eu não estou acreditando. Foi você que destruiu minha vida, cara. Você destruiu minha vida, cara. Ferdinando sai. E sai destruindo coisas. Ferdinando, volta aqui. Vamos fazer uma coreografia. Eu juro que ainda não acostumei com a maluquice nesse programa, gente. Eu definitivamente também. Então, então, Pevinho, deixa a Carolzinha botar aqui a fitinha isolante no seu pé. Vai! A Carolzinha, ela acha que eu estou brincando. Sabe o que eu acabei de lembrar? A senhora me dá licença, mas eu estava procurando o Ferdinando. Mas a gente pode procurar ele junto. Vem cá, Pé Bonito. Deixa eu ver esse pezinho. Mostra para a titia. Mostra. Então, mostra esse pezinho. Dona Jô, alguém entra aqui. Vai! É que eu quero o pé. Vai! Mas o que é isso, gente? Não, peraí. Não, não. Peraí. Este programa é o Viacolofinistampa 2. Pereirão, Pereirão 2, é isso? Ih, o que é isso? O que, Agnes? Estou muito orgulhosa das comadres aqui. Desentupimos tudo. Desentupimos, consertamos. Porque nós somos o quê? Comadre. Não sei. Nós somos amantes de aluguel. Vocês não vão ser amantes de ninguém. Ó, a pessoa que eu fico enziada, é invejosa, seca, pimenteira, olho, grã dos infernos. Fica o quê? Você? É, aí, enziada, enziada, comigo. É dela, contém? Entendi. Comadre, deixa ela falar. Vamos falar outro assunto aqui. Tá. Você tem que falar com o Ferdinando, que é para ele não entupir mais a pia. É, com o Ferdinando e com você também, né? Porque você também entupiu a pia, tá? Não vem, não. Agora, por falar em Ferdinando, cadê ele? Ah, eu também quero saber onde é que tá o Ferdinando no jogo, porque só hoje ele conseguiu arruinar todas as minhas opções de carreira. Gente, adorei isso. Coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava a mão no coelhinho. Gente, não acredito. Eu me acertei com o Délio, ele me prestou a cenoura taluda dele e a fantasia de coelhinho tá tudo bem. Agora, eu tô curiosa, o que é que tu vai fazer com essa cenoura? Nem te conto, tá? Meu bem. Ah, gente, chega, 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 chega. Peraí, ô, Ferdinando, eu quero levar um papo sério contigo. Do nada ficou irritadiço. O que é isso? Deixa elas saírem, deixa as rachas saírem, que a gente depois resolve aqui em você. Olha aqui, as rachas somos nós, tá? Ai, querida, não vamos sair, não. Vamos ficar aqui, eu quero ver barraco. O que é isso? Barraco! 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 Ó, Ferdinando, quando você mandou aquelas fotos lá, você nem pensou em mim. Você sabia que você me prejudicou? Tá todo mundo falando de mim nos WhatsApp do Serol aí? E se o senhor Flores descobrir isso? Se ele ficar sabendo, eu tô enrolado, porque o senhor Flores, ele é muito sistemático, ele vai me demitir na hora. Só falando, meu Deus do céu, é o senhor Flores, gente. É o senhor Flores? Eu não quero ouvir. Peraí. Atende, vai, Kodash, hein? Atende, menino. Peraí, peraí, peraí. Esse senhor Flores, por acaso, é o tenente Gabriel Flores? É, é ele mesmo, a senhora conhece, dona... Querido, se conheço. Ai, meu bem, de outros calendários. Querido, ele serviu com o Sassá, meu falecido. A gente viajou muito, sabe? E a gente brincou muito de calendários de outras décadas. Olha, eu tenho vários nudes dele aqui, quer ver? Eu quero, eu quero. Ah, então passa no grupo. Olha, olha no grupo. Agora tá um, dois e... Opa! Nossa! Com mais esse daqui não é lá do teu livro? Ei, menino, só aquele tamanho novinho, né? Gente, o Gabriel Flores, eu tenho o calendário dele todinho. Conheço. Mas posso te falar? Prefiro muito mais você. Eu também. Ai, eu sou o Flores de novo, gente. Agora ele mandou uma mensagem. Vocês podem ouvir comigo? Coragem. Aí, Kevin, eu recebi umas fotos suas aqui, posando nu pra um calendário. Gostei, tem mais? Depois me passa que eu vou mandar pros caras lá do estúdio. Estamos fazendo um calendário novo só dos Vigia agora. Os Vigia Magia 2021. Depois passa também a sala pra gente conversar. Viu? Se deu bem, vai até ser promovido. Gente, eu não tô nem acreditando nisso aqui, não. Me deu até um alívio agora, são flores. Gente, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu não quero nunca mais falar de negócio de modelo e nem muito mesmo de negócio de foto. E essas fotos que circularam aí hoje, se vocês puderem guardar elas entre a gente, eu agradeço. Depender de mim, são túmbalo. É pra gente mais ou menos, né, querido? Agora sim, se você vai mesmo encerrar sua carreira, pelo menos tira a camisa e faz um último desfile pra plateia. Desfilar! 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 Stop! 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 Não vai haver desfile nenhum aqui antes de um profissional de verdade. Salta o som, João!